Sabe aquele sonho? Aquele objetivo que não sai da sua cabeça? Então, quanto mais você pensar, maiores as chances de realizar. Lógico que tudo tem hora certa pra acontecer. Mas isso não te impede de planejar e de projetar para um futuro próximo o que pretende concretizar. 2013 vai ser diferente. É só desejar. Big Lar. Diferente pra você. Obrigado.